Boletim TV Universo Confira o que abre e o que fecha nesta quarta-feira, feriado do Dia do Trabalhador. A CCR Barcas informou que a linha que leva da Estação Araribóia, em Niterói, para a Praça 15 vai funcionar na mesma grade dos domingos, com travessia de hora em hora, a partir de 5h30 da manhã. As agências bancárias não terão expediente presencial. O atendimento acontece apenas pelos canais digitais ou através de caixas eletrônicos. Já nos principais shoppings de São Gonçalo e Niterói, o funcionamento de lojas só será obrigatório entre 3h e 9h da noite. Unidades de saúde com atendimento de urgência e emergência funcionam normalmente, tanto em Niterói como em São Gonçalo, de acordo com as prefeituras. Também nesta quarta, São Gonçalo recebe a Festa do Trabalhador no Clube Esportivo Malar. Marcada para começar às 4h da tarde, a Festa do Trabalhador do município conta com o show do cantor Suel, do grupo Tanamente e do Pagode da Adama. Realizado em parceria com a prefeitura, o evento tem entrada gratuito. Para participar, basta retirar os ingressos online através do site Guichê Web. Às vésperas do show da Madonna em Copacabana, o número de viagens rodoviárias para o Rio aumenta em 30%. De acordo com a rodoviária do Rio, 19 mil pessoas devem chegar à capital na sexta em viagens de ônibus. No sábado, mais 18.200 tripulantes devem passar pela rodoviária. A maior parte deles vem de São Paulo. Na manhã de sábado, dia do show, uma artista cover da Diva Pop vai receber os passageiros que chegarem no local. Madonna chegou no Rio nesta segunda e se apresenta na Praia de Copacabana na noite do sábado, a partir das 9h30 da noite. O nosso boletim de hoje fica por aqui. Para se manter bem informado e continuar acompanhando o Boletim TV Universo, basta se inscrever no nosso canal do YouTube e nos seguir nas redes sociais, arroba TV Universo 32 no Facebook, no Twitter e no Instagram. Até a próxima, uma ótima noite e um bom feriado.